O Guardião dos Justos. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos e eu quero aqui enfatizar pra você a importância desses estudos que são gravados diariamente e deixados pra vocês ali nos canais digitais da nossa igreja Lagoinha Castelo. Então, acesse essas plataformas digitais do YouTube, do Spotify, o Amazon Music também. Lá você vai encontrar não só esses estudos bíblicos, também todos os horários das reuniões, das atividades bíblicas que são realizadas ali em nossa igreja durante a semana. Tem os horários da Escola Dominical, as reuniões de cultos, estudos bíblicos presenciais. Então, venha, participe conosco pra que você esteja em constante comunhão e em constante aprendizado. Porque, como eu sempre digo aqui, a Palavra de Deus é alimento pras nossas vidas. Então, querido, venha aprender conosco mais e mais sobre a Palavra de Deus. E hoje aqui, para aprendermos, então, mais um pouquinho da Palavra preciosa do Senhor, nós vamos estudar esse Salmo de número 125, que é um Salmo pequenininho de apenas cinco versículos, mas são cinco versículos muito preciosos. Diz o seguinte este Salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Amém, querido. Este Salmo de número 125 é mais um Salmo intitulado como os Cânticos de Degraus, né? É um Cântico de Degraus. Mais um passo é dado aqui na subida, outra estação é alcançada na peregrinação. Certamente uma elevação no sentido é perceptível, visto que a plena segurança em relação aos anos que virão é uma forma mais elevada de fé do que as atribuições que foram faladas, né? Como sendo chegadas até o Senhor. A fé louvou ao Senhor por livramentos passados. E ali ela se levantou perante um júri que confiou na segurança presente e futura de crentes. Ela afirma que para sempre estarão protegidos aqueles que confiam ao Senhor, que se confiam ao Senhor, que entregam a si, a sua confiança ao Senhor. Podemos imaginar os peregrinos cantarolando este cântico quando caminhavam pelos muros da cidade. Os montes e a cidade santa, bem visíveis aos peregrinos e presentes nas suas mentes, fazem sentir outra vez a sua presença. E mais uma vez os pensamentos que despertam e são fundamentais penetrando até as realidades por detrás destas vistas impressionantes. Eu imagino o povo aqui andando, caminhando rumo aqui a Jerusalém onde haviam as festas, o povo caminhando e relembrando a segurança de quem confia em Deus. Versículos 1 e 2 destacam aqui dizendo como os montes em volta de Jerusalém, como os montes em volta de Jerusalém. O salmista afirma que os justos sempre podem contar com a proteção do Senhor. A cidade de Jerusalém é cercada por colinas, exceto pelo lado norte, como se fosse um anfiteatro. Esses montes formam uma espécie de muro de proteção em torno da cidade. Deus é representado como uma grande montanha que circunda seu povo e protege todos os que nele confiam. Olha que interessante a gente estudar e saber disso, né? Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Querido, isso é lindo demais. A proteção do Senhor está em volta do seu povo, como esses montes ao redor de Jerusalém. Na antiguidade, não havia posição mais segura para uma cidade do que estar rodeada por montes. Confiar em Deus é como estar dentro de uma fortaleza de montanhas. Mas como a confiança em Deus proporciona um ponto de observação superior? Ajuda-nos a enxergar nosso próprio pecado e a ver que a maldade só compensa no curto prazo. A confiança em Deus também é o caminho para que, com o tempo, termos um panorama do próprio Deus de tirar até o nosso próprio fôlego. Ver o Senhor sobre um alto e sublime trono transformou permanentemente a visão que Isaías tinha de tudo. Depois vocês podem ler lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo de 1 a 8, você vai ver que a visão que Isaías teve sobre o sublime trono alto do Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, confiar em Deus significa conectar-se com a única pessoa que permanecerá para sempre. Para sempre, confiar no Senhor é conectar-se com a única pessoa que vai permanecer para sempre. Isso significa que você também vai permanecer para sempre. Porque no versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são com uma condição que não pode ser abalado. Mas o que? Mas permanece para sempre. Então, significa que você também permanecerá para sempre. Em um mundo em que tudo parece mudar e nada subsiste, fixe a sua mente nisto. Fixe sua mente na proteção do Senhor, no guarda de Israel, aquele que é o guardião dos justos, ou seja, é o seu e o meu guardião. Precisamos ter perseverança nesse Deus. Precisamos fixar a nossa mente nesse Deus que nos protege como muros ao nosso redor. Quero terminar este estudo bíblico de hoje com a música da minha época de adolescência, de Marcos Goés, que fala, que foi inspirada neste salmo, que fala sobre os que confiam no Senhor. Eu tenho certeza que você também vai se lembrar dessa música. Diz o seguinte, os que confiam no Senhor por Marcos Goés. Marcos Góes, perdão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como à volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.